e continuamos aqui na parte alta da loja olha aí dá para observar nessa foto aí na parede o tamanho das instalações da vinícola eu perdi a andrea ah ela tá aí olá andrea oi amor e vamos descer o andar de baixo ah pensaram que caí não tô brincando e vamos dar uma olhadinha aqui na loja olha que bonito a linha dos vinhos da Campestre os vinhos Sanotto brancos rocês os tintos aqui na parte de cima e os acessórios para o bom serviço do vinho e alguns produtos especiais aqui caso do suco de uva integral marca pérgola suco de mazá alguns queixinhos grana padana e producido aqui também na região por outra empresa e aí temos alguma coisa decorando de artesanato e boas taças aqui uma parte que eles utilizam para receber o público que vem fazer degustações na passada aqui na beira da BR-116 e mais vinhos por aqui e mais produtos aqui o município produtor de maçá manzana em espanhol e então tem muito produto que tem a ver com isso aí e aqui por aqui os kits garrafas mais taças mais sucos é um gaúcho comer assado né com churrasco então tem as boas tablas como decimos lá os uruguaios e garros também toma chimarrão então tem erva mate e tem um gaúcho que 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 tem um gaú